e aí qual que é esse não conheço a marca o ventesol que que é ventesol ó tem britânia aqui ó ó mas aí ó tem vários aqui ó não não lá em casa você já tem um ventilador em casa não tem na esse não vou levar tem vários aqui ó ah tá jogando a bola no carrinho em mim nossa então pega lá pega lá e eu acho que tá bem grande vixi tô nada ó o que é isso aí o slime oi slime não eu vou te pegar a petra oi que medo oi oi mordeu minha barriga mordeu minha barriga você viu só oi 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 isso pegou minha perna pegou minha perna meu pé ferro é não mas a homenagem agora é para esse cara aqui ó esse aqui ó esse aqui só quem quer sair esse daqui é o pantera negra então é o pantera agora que tá na mídia que aconteceu que nojeira pega na mão do pedro agora pega lá cara pega lá Se doía maior.